Comemora-se hoje o Dia da Europa e a Câmara Municipal do Montijo, a Escola Profissional do Montijo, o Centro Europeo Directo da Península de Setúbal e o Governo Civil de Setúbal associaram-se a estas comemorações. A Aldeia Europa é um espaço lúdico-pedagógico destinado às crianças do primeiro ciclo do ensino básico, onde estas podem aprender um pouco mais sobre a Europa, até ao dia 12 de Maio vai estar aqui na Praça da República. Viva a Europa! Viva a Europa! Viva o Montijo! Uma salva de palmas para a Europa! Quero, naturalmente, agradecer a presença de todas as meninas e de todos os meninos nesta nossa iniciativa. Mais um ano, aqui no Montijo, nós comemoramos o Dia da Europa, o Dia da União Europeia. Um dia que é muito importante para todos nós. Um dia muito importante para Portugal, que está inserido neste grande espaço que é a Europa, que é a União Europeia. Um dia em que assinalamos o fim da Segunda Grande Guerra Mundial na Europa e em que assinalamos também o início deste projeto com mais de 50 anos de construção da integração europeia e de integração comunitária de um conjunto de países que hoje já são 27 no quadro da União Europeia. A União Europeia é muito importante porque os países todos gostam de fazer a União Europeia. e eu vou ficar com mais forte. Congratulations! Genial Anniversary! Sou portuguesa, mas sou cidadã da Europa. Qualquer cidadão europeu pode viver, viajar, estudar e trabalhar em qualquer país da União Europeia. Todos os cidadãos da União Europeia têm os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma forma. Estarmos unidos é muito bom porque, assim, todos nos podemos ajudar quando estamos em dificuldades. É o que acontece com os países da União Europeia. A bandeira da União Europeia representa a unidade e a solidariedade dos países da Europa. Os cidadãos da União Europeia elegem os seus deputados ao Parlamento Europeu nas eleições europeias. Nas eleições, nós escolhemos as pessoas que vão falar em nosso nome a nível europeu. É importante escolhermos as pessoas que saibam defender os nossos interesses. A União reconhece e respeita o direito das pessoas com deficiência a beneficiarem de medidas destinadas a garantir a sua independência, integração social e profissional e a participação na vida da comunidade. Nós, crianças do Montes, voltamos a pedir que os países da comunidade europeia se preocupem com uma educação mais criativa, com maior igualdade social, com um melhor sistema de saúde. Só assim temos a acreditar no mundo mais bonito e mais justo. A União Europeia